O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, a Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses e o Conselho Português para a Paz e Cooperação organizaram na tarde desta terça-feira uma concentração na Praça da Estação da CP, em Viana do Castelo. O Movimento apela à paz no Médio Oriente, aos direitos do povo palestiniano e o fim à agressão a Gaza. O Movimento dos Trabalhadores Portugueses e o Conselho Português O Movimento dos Trabalhadores Português. O Movimento dos Trabalhadores Português. O Movimento dos Trabalhadores Portugueses e o Conselho PortuguêsHubor می unexpected. O Movimento das Trabalhadores Português brim, aedar Dude